E um homem é suspeito de invadir uma residência e estuprar uma mulher. Isso aconteceu lá em Breves, na ilha do Marajó. Ele fugiu e foi capturado pela polícia militar e já responderia, inclusive, por outros crimes. Veja. O caso ocorreu no bairro Riacho Doce, periferia do município de Breves. De acordo com informações da polícia militar, o marginal invadiu a residência da vítima e a estuprou. Fez sexo sem consentimento. A vítima, assustada e com medo de morrer por conta da ameaça feita pelo marginal, preferiu ficar quieta. Logo depois, ele empreendeu fuga. A vítima, então, procurou a delegacia onde fez a denúncia. Policiais do nono BPM conseguiram capturar o suspeito e encaminharam mesmo para Sudepol de Breves, onde ele segue a disposição da justiça. Ainda de acordo com a polícia civil, o suspeito é também acusado de outros crimes envolvendo tráfico de drogas e também assalto à mão armada. A vítima teve que passar por exames no Hospital Municipal de Breves e o suspeito segue preso na delegacia do município. Caso triste, né? A mulher não pode se sentir segura nem dentro da própria casa. E a gente continua agora falando de outro caso absurdo.